Oi, galera do Sextou, o pessoal aí no estúdio, o pessoal que tá assistindo a gente. Estou aqui com o Bruno, nosso último dia de E3, não é mesmo? Cansado, mas feliz, né, Mari? Cansado, mas feliz, realizados. Inclusive, se vocês ouvirem um barulho ou outro aqui, é porque já estão começando a desmontar as coisas. Mas é o seguinte, eu tô aqui com o Bruno pra que ele possa responder algumas perguntas que vocês da comunidade mandaram pra gente, beleza? O pessoal quer saber como é que funciona o Day One dos jogos no lançamento do Game Pass. Porque a gente sabe que os jogos First Part da Microsoft, no Day One, eles já estão no Game Pass. Mas aí, eu só posso baixar no dia de lançamento do jogo? Isso aí, no primeiro dia os produtos eles entram no catálogo e você vai poder continuar baixando e jogando enquanto o jogo permanecer no catálogo. Ou seja, não precisa correr no primeiro dia? Não, no segundo dia ele continua lá. Vai tá lá, eu normalmente corro porque eu fico ansiosa pra jogar o jogo, né? Mas se não puder, se estiver viajando, não precisa correr que no segundo dia vai tá lá também. Agora com o Xbox Game Pass Ultimate, que foi uma coisa que a comunidade queria muito e aconteceu. Tem uma pergunta aqui que o pessoal quer saber que é, se eu assinar o Ultimate, depois que acabar essa assinatura, esse tempo de assinatura, eu posso voltar a ter só o Xbox Game Pass ou então só o Xbox Live Gold? Boa. Quando você fizer o upgrade, você continua com o Xbox Game Pass Ultimate até o final da assinatura. depois que acabar o período, se você quiser escolher jogar com a Live Gold ou com o Xbox Game Pass, você tem a oportunidade de escolher. Volta a ser como era antes do Ultimate. Exato. Ok. Ou seja, a escolha de vocês, né? É muito melhor tudo junto, né? Bom, a próxima pergunta que a comunidade mandou é um pouquinho grande, eu vou até dar uma lida aqui, ó. Como é a extensão do tempo? Por exemplo, se o usuário possui Live até 2021, comprado em outras promoções, ele terá Game Pass até 2021 por apenas R$1? Se o usuário tem seis meses de Live e seis meses de Game Pass, terá um ano dos dois juntos? Mara, e são muitos exemplos, né? Vou pedir pra galera entrar no Xbox.com barra Game Pass, Xbox Game Pass, e ver lá todas as regrinhas. Se ficar alguma dúvida ainda, liga no SAC, liga no 0800 que o pessoal pode ajudar a explicar melhor. Não quero entrar aqui muito porque cada um tem muitos detalhezinhos. É muitos poréns, né? Sabe que eu sou uma fiel defensora do SAC e da Microsoft, né? Que eu já precisei ligar, eles respondem super rápido, eles que ligam pra você eu acho uma maravilha. Não, a gente gosta, a gente olha com muito cuidado, muito carinho. O nosso ponto, acho que vale a pena explicar o todo, né? A gente realmente quer cuidar de quem já é um assinante nosso e quer fazer o upgrade. Então a gente tá sendo aqui bem... cuidando com muito carinho realmente dos nossos fãs. Mas o detalhe, vale a pena entrar no Xbox.com ou ligar no SAC. Próxima pergunta é... É possível, como é que é não? É preciso ter Xbox Live Gold pra ativar o Ultimate ou basta ter o Xbox Game Pass? Se você tiver qualquer uma das assinaturas, seja o Xbox Live Gold, seja o Xbox Game Pass, você consegue fazer o upgrade pro Xbox Game Pass Ultimate. E se eu não assino nenhuma dos dois, eu posso ter o Ultimate? Você também consegue assinar hoje o teu primeiro mês por R$1,00 ou no varejo também rodando uma promoção 3 meses por R$54,99. Agora, uma coisa que o brasileiro gosta é de economizar dinheiro, então uma pergunta que não quer calar, é até quando vai ficar ativa essa promoção de R$1,00? Galera, é por tempo limitado, então corre e assina logo que tá bem bom mesmo. Mais uma pergunta aqui que eu vou ler, que tá meio grande. Alguns fãs relatam que não possuem cartão de crédito e que isso os impede de adquirir o serviço. Nessa trade a seguir, os outros fãs indicam que o usuário compre gift card. Você acha que gift card é o jeito certo de... É o melhor jeito, se você não tem cartão de crédito, nas principais lojas de varejo do Brasil, passa lá, compra ou R$50,00 ou R$100,00 ou R$200,00. É uma bela forma de você também conseguir comprar se não tiver cartão de crédito. Muito bem, agora é o seguinte, as perguntas aqui sobre o serviço que me mandaram meio que acabaram, mas eu tenho umas perguntas bônus sobre o nosso grande e maravilhoso lançamento, que é o Gears of War 5. Aqui na E3 estava disponível o modo Escape, que é um modo totalmente novo na franquia Gear. Você pode falar sobre ele rapidinho? A gente ficou muito feliz, né, Mário, com o modo Escape. É um order praticamente ao contrário, você tem que plantar o gás e tem que sair correndo, fugindo do espaço. A gente gostou muito de jogar, ficou muito dinâmico, ficou muito rápido o jogo. Lembrando que a data de lançamento do jogo é dia 10 de setembro, anunciaram aqui. E me fala um pouco sobre esse teste que vai ter no dia 17 de julho. Dia 10 de setembro é o lançamento e no dia 17 a gente tem o que a gente está chamando de Tech Test, que é todo mundo que é assinante do Game Pass Ultimate vai poder jogar gratuitamente aí na nossa beta. Olha, então quer dizer que eu ainda vou assinar Ultimate por R$1,00, ainda vou poder jogar essa fase Teste de Gears. Exatamente. Ah, eu não perdi isso por nada, não. Bruno, em nome de toda a comunidade, acho que eu posso te falar muito obrigada, tá, por estar aqui, por responder essas perguntas, por se fazer disponível como sempre. Essa E3 foi maravilhosa, eu fiquei muito feliz de estar aqui, eu fiquei muito empolgada. O que você achou? Valeu, Mari, eu que agradeço, é sempre bom interagir com você, óbvio, e com a galera mandando perguntas, tudo que a gente pode responder, a gente responde. Então, queria deixar um agradecimento pra galera aí. E3, animal esse ano, muito feliz. Gostei muito de jogar Gears, gostei muito de jogar Bleeding Edge. Cara, pra mim foi highlight da E3 pessoalmente, gostei muito. E cara, bem empolgado pro restante do ano, vambora. E é isso, gente, um beijo, bom ser sol pra vocês, que agora a gente teve que estar no avião, então a gente não tá nem conseguindo acompanhar, mas logo, logo a gente tá no Brasil. Beijo, tchau. Valeu, galera. Beijo, tchau.